3 The Life Tô na terceira dimensão, me sinto perdido Parou meu coração de exaustão por tentar sair desse labirinto Não vou voltar, não vou deixar Não quero ter medo, quero ter desejo de encontrar meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Fala galera, tá começando mais um Cajuru ao vivo E eu sou a Flávia, vou começar aqui a apresentar o programa pra vocês Pra trazer sempre o melhor do rap curitibano aí pra essa página no Facebook Então segue a gente aí Hoje a gente tá com o pessoal da terceira dimensão Vamos fazer algumas perguntas aí pra rapaziada Pra vocês conhecerem eles um pouco Começando com o nome de vocês Meu nome é Ezequiel Conhecido como Zick Marx VMC Somos da terceira dimensão Cajuru Records E é nóis Quantos anos vocês têm? Eu tenho 25 anos Vou fazer 21 Fazer 21 no final do ano agora E vocês são da onde? Somos aqui mesmo do Cajuru Desenso pra falar, meu parceiro Aqui mesmo do Cajuru A gente sempre cantou aqui mesmo, né? Tanto que a gente usa na logo o Cajuru Records Mas é... não é nada profissional ainda Não é nada escrito no papel Mas a gente vai tentar adquirir, né? Quem sabe a gente consiga Bom, então antes de eu perguntar pra vocês Como que vocês começaram Eu quero saber da amizade de vocês Como que vocês começaram a ser amigos? Na verdade a gente foi se apresentar no mesmo lugar Eu fui me apresentar na Boxland Ele também foi no mesmo dia A gente se conheceu lá Cada um viu que cantava Eu sabia que ele era meu vizinho Mas eu não sabia que ele cantava E nesse dia eu descobri que ele cantava A gente começou a trocar uma ideia Ele viu que eu mandava freestyle naquele tempo Ele quis se aprimorar também E hoje... Então você é melhor no freestyle É, vamos bem dizer isso, né? Não queria falar isso Mas já que você disse É... então... Agora como que vocês começaram a caminhada de vocês no rap? Com certeza cada um teve a sua caminhada aí, né? Eu comecei faz tempo, com 17 anos Eu tive 25, né? Foi uma caminhadinha Só que me apresentar mesmo foi No mesmo ano que eu venho também estar se apresentando, entendeu? Tipo assim, eu comecei um... É... um pouco mais tarde Ele começou um pouco mais cedo E, bem dizer, foi na mesma grandeza, sabe? Não teve um porquê, né? Eu já comecei mais cedo Na verdade eu não tinha muita... É... como é que eu posso dizer? Muita facilidade pra ouvir música E querer, né? Porque eu sempre gostei de jogar bola E uma vez indo pra escola Encontrei um CD do Racionais Que só tocava uma música Que era Fé em Deus E ainda não tocava a segunda parte, tá ligado? Daí eu comecei a escutar Decorei a música Escrevi no papel pra decorar e tudo Aprendi a cantar essa música E depois, numa aula de história A professora pediu pra gente fazer um poema Isso na quinta série E eu tive que escrever um poema E vi que eu tinha facilidade pra isso Com o sigo mesmo Comecei a levar os poemas Pra galera dar risada Às vezes fazer uma música engraçada ou não E de repente comecei a evoluir Aprender mais sobre o rap E vim adquirindo mais evolução, né? E a gente quer e espera mais, né? Crescer mais É isso mesmo E quem do rap que inspira vocês? Você já comentou que Racionais é Mas tem alguns outros grupos Que vocês levam pra vida? Então, começou tudo na minha vida Como eu disse no Gangsta, né? Era Racionais, Sabotage, Facção, RZO Tanto que eu escrevi altas músicas Na Inspiração e RZO Porque eu curto mais essa área de Gangsta O Zico já curte mais um tape beat Um old school Uma levada mais... É, mais da gringa mesmo, né? Você curte um trap? Curti um trap já Tem uma área diferenciada Mas mesmo assim a gente soube Juntar o Gangsta com a old school dele E a gente fez Os dois tipos da música Fizemos uma terceira dimensão, né? Bem dizer Ah, que legal De estilo E agora contem como que começou O terceira dimensão Então, é isso que eu ia falar É, começou então Por que terceira dimensão? Porque nós Temos três pessoas, entendeu? Eu e cada um Era uma área Tipo, o Vien é mais do Gangsta Eu sou, tipo assim Bum Bap Old school Tipo, mais da gringa, sabe? Tipo, Eminem É, no P-Dog Sabe? Tipo, os caras da gringa E daqui do Brasil O que eu gostava mesmo Antes de eu conhecer o Vien Mano, era só Eu gostava muito do cabal Tá ligado? A boda das antigas Assim, pá Mesmo com a treta que deu Só que eu Mano, eu acho que é muito foda Tá ligado? E a terceira dimensão Começou assim E teve outro piá Que cantava com nós, entendeu? Que ia ser a par das melodias Entendeu? Ah, o legal é que cada um Tinha um tipo de levada De um jeito E daí vocês se uniram E o negócio fluiu, né? É Da hora Isso Ele tinha melodia Só que daí Deu uns problemas Aí, tipo Ele não quis mais fazer com nós Ah, entendi Daí só ficou nós dois Só que daí Pensou em mudar o nome Só que falamos assim A essência nossa é essa A essência nossa é essa, sabe? A Tipo assim É É É É a nossa influência E também a divergência Ao mesmo tempo, entendeu? Tipo É isso que construiu a terceira dimensão Ah não, com certeza Ou seja, a essência de vocês Só vai, né? E outra coisa que eu ia perguntar Pra vocês Esse outro participante Ele era beatmaker? Não Na verdade A gente sempre precisou E nunca teve Ah, entendi Um beatmaker, um DJ Ele era mais a parte Melodia cantada O refrão Ah, ah Ele canta bem, entendeu? Ele tem uma boa voz Entendi Tinha música já Só que ele não quis continuar com a gente Não tem um Como ele não tinha tempo também Ele mora em Piracuara Então é bem longe da gente Ah, complicado Bom, então Outra coisa que eu ia Eu acho que a gente pode falar agora Na verdade Um pouquinho do Do novo clipe de vocês, né? Como que foi isso daí? Quando vocês fizeram a música Show de bola mesmo Na verdade Eu não tava pensando nisso Nesse ano A gente tava com um show Marcado em Jaraguá do Sul Tanto que a gente tava indo pra lá E o Ezequiel Encontrou um amigo dele E que faz videoclip E tem uma produção imensa Tudo profissional E daí ele me propôs Essa oportunidade Falei, não, cara Demorou Depois que a gente foi pro show Em Jaraguá do Sul Nós voltamos e faz isso Isso foram três meses atrás Começou uma chama local Tivemos que limpar toda a casa Tinha muito em tudo No bagulho De domingo a domingo Não é limpando aquela porra Mas não é limpou E daí quando a gente Chamou o produtor Ele viu aquilo Ele soube usar a arte dele, né? E o videoclip ficou legal Eu até achei bem melhor Do que eu tava achando Tá ligado? Ficou bem melhor Do que eu tava pensando E qual que é o nome da música Pra galera procurar no YouTube? O meu lugar é o Sol Grupo Terceira Dimensão Rap É isso mesmo E vai vir mais Inscreve no canal Que essa é só a primeira de muitas A evolução nossa é constante, né? Tipo, essa música Pra falar a verdade É... Igual ele falou É... Deu quase três meses Só pra fazer o videoclipe Mas nós tinha ela Mais uns três meses antes Entendeu? Só que... Só que tipo assim Não tinha recurso Pra fazer um videoclipe Então eu conversei Que esse é meu amigo Da Dois Ceres E daí eu propus Pra ele E ele tá iniciando também, né? Também Aham Em produção de videoclipe, né? Eles já tem... Já produzem pra... Tipo, área empresarial A área que tira foto Empresarial também Foda todo o outro design É, com videoclipe, entendeu? O videoclipe eu acho que é o primeiro Ah, legal Então, uma outra coisa Que a gente pode falar também É... O que vocês acham Da cena do rap de Curitiba E das oportunidades Que ela tá trazendo aí Pro pessoal Que tá embarcando nessa E seguindo o seu sonho? Então Como a gente já discutiu Várias vezes isso É... Eu tenho uma visão Que agora tá melhorando Eu acho que tá melhorando A visão que o governo As pessoas em si Aqui do Curitiba Tão vendo o rap Como Uma música normal Igual as outras, né, mano? Que antigamente Tinha aquele preconceito Né? Que, ah, rap É coisa de vândalo Rap é... Não é uma música Decente de se ouvir Tá ouvindo rap Porque é maluqueiro Hoje em dia Já não se vê mais isso Tanto que o governo Influencia Abrindo show Pra quem tá começando No Go Skate Day Com nossos amigos, né? O Poesia 163 Cantou lá E... E eles abrem várias oportunidades Basta querer correr atrás E se você quer mesmo Virar MC Fazer um rap Só escrever a letra Colar E tem que... Você tem que correr sozinho, mano Que se depender De ajuda de alguém, mano Você vai ficar aí, tá ligado? É a minha experiência Tipo assim Eu acho que tá crescendo Tá crescendo em... Em áreas, sabe? Tipo... É... Eu acho que assim A influência de Curitiba mesmo, sabe? É o trap, entendeu? Com certeza O trap tá bem visto Tá foda, entendeu? Tipo assim Eu tenho consciência É, eu tenho consciência Só que tipo assim Nós estamos em outra área, né? Nós já queremos pagar Tipo, nós queremos pegar Um Bomberp Queremos pegar um Gangsta Assim Eu prefiro mais esse lado também Entendeu? Só que tipo assim Nada contra Eu curti tipo trap muito Mas eu comecei a curtir Por causa de trap Eu vi que mostrou Uma música diferenciada Eu comecei a procurar Procurar, procurar Pô, me encaixei no Bomberp Falei, caralho, mano É isso aqui mesmo Isso aqui que eu vou estudar Entendeu? Só que assim A cena aqui tá crescendo Por quê? Porque a procura também Tá muito grande Entendeu? Muito grande, verdade Entendeu? Tipo assim Hoje em dia, mano Você pode Não desmerecendo mais Você tem meia de 15 E eu no pé de 15 Que sai junto com o solê E tipo assim E o solê E hoje em dia Do jovens é o rap Tá dominando tudo, né? Tá dominando as ruas Não adianta Tá bem diferente Do que uns anos atrás E você pode ver Antigamente Tipo, ó Curitiba não é Antigamente Curitiba era Era a cidade do rock Pois é Era a cidade do rock Do mundo, mano Tanto é que o rock and roll mais O carnaval mais rock and roll do Brasil E aqui em Curitiba Tem o cycle carnival Entendeu? Tem uma galera de fora, né? E hoje tá crescendo muito Verdade Tá dominando Você que viveu Rap e hop Tá dominando Você vai no Você vai aqui Nas festas aqui Tem três festas Quatro festas de rap Por noite Aham, verdade E bem separadinho, né? Tem as do hip hop Mais das antigas E mais as do Do trap de agora Tipo, 351 Tá rolando bem mais trap Isso O que eu acho também Que tem mudado bastante As batalhas que tinha Aqui em Curitiba Tinha bastante Eu comecei no rap Como batalha Batalhando Depois escrevendo minhas músicas Representando as batalhas Nas antigas Tinha muita batalha Nossa Você tinha que disputar Qual você ia no dia Hoje em dia Já não tão mais tendo batalha O que a galera tá fazendo É proporcionando evento Pra cantar Eles não tão só querendo batalhar A galera tá todo mundo Querendo crescer, mano E isso aí que é massa Tá ligado? O hip hop de Curitiba Vai ser bem mais visualizado Com certeza Tá ligado? E o bagulho é isso Não é só 3D que fala É todos os MCs e rappers Que eu conheço Tem muita gente aparecendo Aí seguindo o seu sonho Então Galera que tá começando agora Não desistam do seu sonho Não importa O que falem pra você Foda-se Agora mandem vocês Um recado também Pra galera que tá começando Aí A caminhada É difícil É difícil É difícil só que Uma dica que eu posso dar É só aprimorar a métrica É estudar o rap Não só ouvir rap Além de você ouvir É você pegar o bagulho E deixar o vale inteiro E falar assim Acho que também Estudar música no geral Porque tem tanta coisa Bonita por aí Não adianta só procurar Inspiração no rap Existe o blues Existe jazz Existe muita coisa Eu levei uma sorte também nisso Por causa que Quando eu comecei a cantar rap Eu já tocava violão E pra mim tocar violão Você tem que ter Umas cordas vocais Do tom que você toca Então é bem mais fácil Eu mudar meu ritmo de flow E mudar o ritmo da minha voz Então eu digo pra vocês Você tem que crescer Tudo que vocês gostam Que tem a ver com música Você tem que correr atrás Pode ser piano Pode ser violão Entendeu? O que for Que você tiver batuque Parede Beat vocal Entendeu? Você vai improvisar Vai fazer teu rap E é isso mesmo Entendeu? Não desista Que o rap É pra todo mundo Bom, então Já que o rap é pra todo mundo Agora a gente quer ouvir O rap de vocês E o palco é de vocês Rapaziada Vamos aí 3D Live Ouvir o som de vocês Cajuru Estúdio Terceira Dimensão Salve, salve Julião Tio, tio, tio Yo, 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 yo Yo Cajuru Records Estúdio Cajuru Terceira Dimensão Terceira Dimensão Pego o peso Vem, MC Zick, Marques Travo minha mente Somente na cabada Na madrugada Tentando conectá-la Tamo entre a gente A noite tá espiada Os cara deu fuga Bobio tomou em quadra E eu com meus back Tramando umas track De rap da leste Não sei como consegue Fazer versus ciclétric Estrela no internet Mal back Falsificado me persegue Aceito todo termo do contrato Enganado e sendo condenado De fato Maldito tempo escasso Que vem contando os meus passos Hilário Piada pra palhaço E eu só na praça Tomando minha cachaça Estudando sua piada E vendo que ela é sem graça Tempo não passa O tempo não passa Cada olhar no relógio O tempo vai devagar Fulano, ciclano Os planos de vida Sem intriga Nem me xinga Se por mina rola briga Briga Maldição de tirista Que rouba minha brisa Mas nem precisa colar junto Vagabundo Sem conteúdo Cessa o papo Chegou o assunto Falar mais baixo Ligar o mundo Que nessa brisa Eu vou junto Tenho na minha brisa O que o mundo precisa Tenho na minha vida Da cicatriz que não cicatriza Tenho na minha vida O que o mundo precisa Tenho na minha vida O verso me fere, confere Méritos de quem não aguenta Novela das sete, interfere Essas ideias de duplex De condomínio Passa o durex Porque tu não tem o domínio A la avatar O meu flow é meu domínio Não me desanimo Com o teu raciocínio Pode vir pesado Que viemos pesadão Não quero ser chato Nessa sua indagação Mas junto com os irmãos Causam derupição Matando vacilão Tão bom Feito o avião Ponto de exclamação Na luta campeão Na questão errada Gera falha É eliminação O meu olho baixo Tempo cansado Moleque quer ser macho Então fica o ditado Cachorro que late não morde Mas tome cuidado Que mesmo chapada A visão é ser reta Sem curva pelo espaço Tenho na minha brisa O que o mundo precisa Tenho na minha vida Cicatriz que não cicatriza Tenho na minha brisa O que o mundo precisa Cachorro Estúdio CWB 3D Life Olá, Fábia de Curitiba Aqui fazendo uma entrevista E hoje chegamos aqui Pra perguntar E aí, como que é seu nome? Essa idade? É isso mesmo Bom, primeiro de tudo Parabéns pelo som Adorei É bem o estilo de rap A pegada de rap Que eu gosto de escutar Mas e aí Vocês tem mais algum som Que vocês querem mostrar Ou vocês só prepararam esse aí? Era só esse? É, a gente preparou Pra mostrar mesmo Só esse Porque os outros Vai vir com É isso mesmo Então, galera É isso Vocês conheceram O Terceira Dimensão Então, por favor Sigam a página deles E sigam o canal Do YouTube deles Que eles têm muitas novidades Pra trazer por aí Pra gente E também Sigam a nossa página Compartilha aí o vídeo E se você é MC E tá querendo Mostrar o seu trabalho E vir pra cá também Ser entrevistado Fala com a gente E vamos que vamos Meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Meu lugar ao sol Traga a solução Em meio da instruição Já não são invisíveis Divisíveis de equação Desvio de informação Dividiria opinião Ô bravo, você tá bom Sua vida de alienação Tchau Tchau Obrigado.